MÚSICA 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 Eu não quis ser você não quis escutar Agora não peça não me faça a proestas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não sair do que houve teatro Eu errei o porquê que está ao seu lado Basta ligar, ai meu Deus era tudo que eu queria Eu disse que o seu nome não se apontou Mas não sei o que, eu não vou me dar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve teatro E o meu erro foi triste E o que está ao seu lado, basta ligar A meu Deus era tudo que eu fiz Eu disse ao seu nome não se apontou Talvez, calma por sua casa, você diz um pai Como que você precisa de um regime Talvez, calma por seu mundo Eu não vou me dar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda foram os senhores Então não me chame, não olhe pra trás Vocês estão sabendo o que me ouço Será que o meu erro foi feito E estar ao seu lado, nós trago-se lá A violência era todo o que eu me guiar Eu disse, eu sou o nome, então Já vou adorar e já vai Eu sou o nome, eu sou o nome, eu sou o nome Eu sou o nome, eu sou o nome, eu sou o nome Eu sou o nome, eu sou o nome, eu sou o nome 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 Eu sou o nome, eu sou o nome